Olá, aluno! É de modo muito respeitoso que me dirijo a vocês neste momento e te dou as boas-vindas à disciplina Legislação, Políticas Públicas e Educação Profissional e Tecnológica da Especialização em EPT. Meu nome é Diemerson Saqueto e estarei com vocês durante algumas semanas como professor especialista. Sou bacharel e licenciado em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e psicólogo formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Especialista em psicanálise, gestão de políticas públicas e também em EPT-EJA. Mestre em História Social das Relações Políticas e doutor em psicologia. Sou professor efetivo do IFES e tenho experiência na docência básica, superior, EJA e na pós-graduação. Essa disciplina está dividida em cinco semanas que se apresentam como modos temáticos. Na primeira semana, estaremos estudando a construção histórico-social das relações de poder e a formulação de um estado de bem-estar social, engajado enquanto estado de direitos. Assim, estudaremos as microfísicas do poder, instituídas e a possibilidade de conceituação das políticas públicas como resultantes de um esforço de adequação social, ora libertário, ora aprisionador. Teremos como norteadores Marx, Foucault e Louis Auticé. Depois, buscaremos fazer uma interface entre as políticas públicas e os movimentos sociais e, para tanto, utilizaremos como questões as problemáticas de igualdade e de identidade de raça e de gênero, polêmicas que se coadunam a questões como a EJA e os indicadores socioeducacionais. Em seguida, relacionaremos as políticas públicas à legislação, em especial à LDB. Nos debruçaremos sobre os documentos a fim de percebermos criticamente os avanços e as letargias concernentes à realidade educacional. Buscaremos também pensar o especialista em EPT como um gestor educacional, que assessora, formula, formula, monitora e avalia as políticas educacionais e vislumbra a edificação da consciência crítica e de classe entre alunos e os demais partícipes do cenário educacional. Você, durante o curso, formulará um projeto de política com o nome de Plano de Ação e, na última semana, estaremos mais ligados ao monitoramento e à avaliação política. Por fim, estaremos mais próximos da legislação que orienta as questões relativas ao estágio e as suas relações no mundo do trabalho, assim como o Pronatec. Com relação à bibliografia, esta será muito diversa e buscará adequar psicologia, sociologia, pedagogia e antropologia, além das legislações e de suas críticas. Perceba que o caminho é vasto, mas incita a construção de um conhecimento que se quer útil e emancipador. Dessa maneira, reafirma a necessidade de leitura e de dedicação. Cumpra os prazos e não culpabilize os outros por aquilo que só você pode fazer. Essa disciplina é essencial neste processo formativo. A criticidade nasce quando fazemos da realidade o substrato de análises e sínteses que atrelam o campo estudado a própria prática profissional. Um forte abraço. Estamos juntos nesse caminho.